O portal do Senado foi reformulado para dar mais clareza e transparência às informações e melhorar a conexão com o cidadão. Todo o layout foi padronizado e os conteúdos foram integrados. A navegação é mais fácil e intuitiva, e o portal pode ser acessado em tablets e celulares. As informações sobre as atividades legislativas estão mais acessíveis e fáceis de consultar, com destaque para a agenda do plenário, os projetos na ordem do dia e os resultados das votações. Na página das comissões, são apresentados os principais temas em discussão na Casa. As atividades dos senadores podem ser acompanhadas de perto pelo cidadão. Gráficos ajudam na pesquisa sobre a atuação do parlamentar. Integradas ao portal da transparência, as páginas de cada senador reúnem também informações sobre os recursos usados no exercício do mandato parlamentar. O portal traz também os dados sobre a estrutura e a gestão administrativa do Senado, com informações sobre orçamento, finanças e gestão de pessoal. A página institucional passou a integrar conteúdos como eventos e programas realizados pelo Senado, e ainda as ações da presidência, da ouvidoria e da procuradoria da mulher. Os conteúdos de educação agora estão reunidos em uma página especial. A interação com a sociedade foi facilitada. Todos os canais de contato com o Senado foram organizados e estão a um clique do cidadão. As últimas notícias do Senado também estão em destaque no portal. O Senado agora traz informações em tempo real. A cobertura jornalística é multimídia, com textos, áudios e vídeos. E uma galeria com as principais imagens do dia. Acesse o novo portal do Senado, www.senado.leg.br. Acesse o novo portal do Senado, www.senado.leg.br.